Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre raiz ou zero de uma função do primeiro grau, tá? Iniciando aí da primeira questão, são duas questõezinhas só, é uma correção rápida, tá? Respondo as questões no caderno. Primeiro, determine algebricamente o zero de cada uma das seguintes funções. Para determinar algebricamente o zero de cada uma da função dessa, eu posso, de maneira bem prática, substituir o y por zero, tá? Porque o zero da função é exatamente quando o y é igual a zero, o valor de x que torna y nulo, tá? Substituindo o y por zero, eu vou ter zero igual a x menos 6. Vou passar esse menos 6 lá para o primeiro membro, ele passa positivo. Então, eu tenho que 6 é igual a x, ou que x é igual a 6, tá? No item D, no item D, y é igual a 2x menos 3. Substituindo o y por zero, zero igual a 2x menos 3. O 3 que está negativo vai para o primeiro membro, positivo. E o 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Cuidado, não é 2 dividido por 3. É 3 dividido por 2, ou 3 meios. Então, 3 meios é igual a x, ou x igual a 3 meios. Propriedade reflexiva, né? Me permite fazer essa mudança, tá? No item B, y é igual a menos x menos 4. Onde tem y, eu vou substituir por zero. Nós teremos zero igual a menos x menos 4. Esse x que está negativo, vou passar para o primeiro membro, e ele passa positivo, no caso. Então, x é igual a menos 4. Pronto. Se eu substituir o x por menos 4, o y será nulo. É a chamada raiz da função do primeiro grau. E no item E, y é igual a 1 menos 5x. Onde tem y, eu substituir por zero. Zero é igual a 1 menos 5x. Esse 5x que está negativo, passa para o primeiro membro, positivo. 5x é igual a 1. E o 5 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 1 quinto, tá bom? No item C, y é igual a menos x mais 10. Zero, igual a menos x mais 10. De forma bem prática, eu passo esse x que está negativo no segundo membro para o primeiro membro. E ele passa positivo. Então, x igual a 10. E o item F, y é igual a 1 meio de x mais 3. Onde tem y, eu substituir por zero. Zero é igual a 1 meio de x mais 3. Esse 3 que está positivo no segundo membro, vou passar para o primeiro membro, negativo. E detalhe, esse 2 que está dividindo x, passa multiplicando menos 3. É como se eu fizesse aqui meio pelos extremos, tá? Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6, igual a 1x. Ou então, apenas x. Se menos 6 é igual a x, é porque x é igual a menos 6, tá? Isso é só uma opção de resolução, turma. Se vocês passarem x, o meio de x para o primeiro membro, também vão encontrar a mesma resposta, tá bom? Só vão precisar multiplicar a equação por menos 1, mas isso não tem nenhum problema, né? Segunda questão. Fazendo o gráfico, determine o zero de cada uma das seguintes funções a seguir. A primeira função é y é igual a x mais 1, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma tabela primeiro, atribuir valores a x, eu coloquei aqui 1, 0 e menos 1. Sendo que um desses valores tem que ser a raiz, ou seja, quando eu substituir, o y tem que dar 0. Então, quando x for igual a 1, y é igual a 1 mais 1, e 1 mais 1 dá 2. Quando x for igual a 0, y é igual a 0 mais 1, e 0 mais 1 dá 1. E quando x for igual a menos 1, menos 1 mais 1 dá 0. Acabei de achar aqui a raiz da minha função. Colocando isso no gráfico, o primeiro ponto, 1 e 2, 1 no eixo x, 2 no eixo y. O segundo ponto, 0 e 1, 0 no eixo x, 1 no eixo y. E o terceiro ponto, menos 1 e 0, menos 1 no eixo x e 0 no eixo y. Então, o ponto fica aqui, tá? Os três pontos são colineares, estão na mesma reta suporte. E essa reta está inclinada para cima com relação ao eixo x, exatamente porque o valor de a é positivo. O valor de a aqui é 1. Onde é que está o nosso 0? O 0 está aqui, exatamente no ponto em que a reta intercepta o eixo x. Tá ok? No item B, y é igual a menos x mais 3. Vou substituir o x por 1, 2 e 3. Quando eu substituir o x por 1, menos 1 mais 3 dá 2. Quando eu substituir o x por 2, menos 2 mais 3 dá 1. E quando eu substituir o x por 3, menos 3 mais 3 dá 0. Quando eu substituir o x por 2, menos 1 mais 3 dá 1. E quando o x por 3, menos 1 mais 3 dá 1. Observe que esse gráfico já é uma reta inclinada para baixo com relação ao eixo x. Chamado decrescente. Por que, professor? Porque no caso, o eixo x é negativo. Quem está multiplicando o x aqui, no caso, é menos 1. Tá ok? E no item C, y é igual a 2 menos x. Vou substituir o x por 1, 2 e 3. 2 menos 1 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Aqui a nossa raiz. E 2 menos 3 dá menos 1. Substituindo isso aí no gráfico, aqui o ponto 1 e 1. 1 no eixo x, 1 no eixo y. Aqui o ponto 2 e 0. 2 no eixo x, 0 no eixo y. E aqui o ponto 3 e menos 1. 3 no eixo x, menos 1 no eixo y. De novo, a minha reta está inclinada para baixo com relação ao eixo x. Porque o coeficiente de x também é negativo. O coeficiente de x aqui vale menos 1. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.